Olá, graças e paz, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Espero que sim, do fundo, mas do fundo do meu coração. Preparados para receberem instruções do alto, um fortalecimento para a sua fé, para a sua vida, para a sua família, para a criação de seus filhos, para a blindagem espiritual do seu lar, da sua casa, do seu trabalho, da sua saúde, de vossos pensamentos. Depósito do nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Orando em família, dando continuidade ao quarto módulo, Paixão e Ressurreição, o tema de hoje, Terminei a Tarefa. Uau! Leitura Bíblica, Livro do Apóstolo João, capítulo 19, versículo 30. A palavra diz, Quando Jesus tomou o vinagre, disse, Tetelestai, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus, muito obrigado, Jesus. E o versículo em destaque encontra-se em João 17, versículo 4. A palavra diz, Eu te glorificarei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Terminei a tarefa. Preste atenção. Jesus viu sua tarefa cumprida. A vontade do Pai tinha sido satisfeita. O alicerce da nossa salvação estava lançado. E foi assim que Jesus entregou o seu Espírito. Está consumado. O que vem à sua mente quando você ouve essas palavras? Tetelestai. Falando isso quando terminamos um trabalho ou um relacionamento. Jesus as disse não por uma derrota. Mas porque sua vida aqui estava completa. Pois, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentada à direita do trono de Deus. Conforme Hebreus 12, versículo 2 Na cruz, Jesus ganhou a batalha contra a morte, Satanás, o pecado e o mal. Não precisamos acrescentar nada ao seu trabalho. Ali Jesus viu todos nós, salvos em seus braços. O apóstolo Paulo escreveu que Jesus foi obediente até a morte. Conforme Filipenses 2, versículo 8 Isso não pode ser dito a respeito de nenhum de nós. Como diz Stedman, Quando a morte vier até nós, teremos que nos submeter a ela. Jesus não se submeteu à morte. Foi obediente por sua livre vontade. A confissão de fé em Filipenses 2 continua. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Conforme versículos 9 a 11 Eu o encorajo no dia de hoje a dizer Obrigada, Jesus, em seus momentos de oração. Expresse o que essa vitória significa em sua vida, na sua família, nos seus propósitos. Pense na alegria que podemos ter por causa do que Cristo fez na cruz. Palavras que alimentam. Tetelestai está consumado. Essa era a palavra que antigamente se escrevia na liquidação de faturas pagas. Como fazemos nos dias de hoje ao escrever pago ou recebido. Foi essa a palavra que o Senhor Jesus pronunciou na cruz depois de ter terminado a obra que o Pai lhe havia confiado. João 17, versículo 4 Estudaremos um pouco mais à frente. Por enquanto, estamos nos deleitando no capítulo 19, versículo 30. Que palavra maravilhosa! A dívida que nós, os que cremos, tínhamos com Deus devido aos nossos pecados foi cancelada. Deus não nos pede nada, senão que creiamos no valor expiatório do sacrifício de Jesus Cristo. Tudo que você quiser acrescentar à obra do Senhor Jesus diminuiria seu valor e a declararia insuficiente. O próprio Deus a considerou perfeita e deu provas irrefutáveis de sua plena satisfação. Ele ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos e depois de tê-lo deixado mais de quarenta dias na terra, o levou para a glória e o fez assentar à sua direita. Hebreus 1, versículo 3 Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. Conforme 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21 E, quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebou, ocultando os seus olhos, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, homens galileus, porque estás olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouviste ir. Conforme Atos 1, versículos 9 a 11 Em João 17, versículo 4 Uma das coisas mais impressionantes que Jesus já disse Ele o disse ao seu Pai no céu Eu completei a obra que o Senhor me deu para fazer De fato, quando ele respirou pela última vez, ele disse Tetelestai, está consumado Vivamos tendo a glória de Deus como nossa mais alta prioridade Este é o nosso propósito como filhos de Deus Quanto mais vivemos tendo o reino como prioridade Conforme Mateus 6, versículo 33 Mais tranquilidade poderemos ter de Que terminaremos nossas vidas com as mesmas palavras de Jesus Está consumado Palavras que alimentam Hebreus 12, versículo 2 Assentou-se à direita do trono de Deus Quem é seu herói, meu irmão, minha irmã? Não estou pedindo que me dê a resposta que daria na escola dominical Ou para o grupo de amigos Mas a pessoa que você realmente admira É difícil fitar os olhos em Jesus Porque ele não está aqui Onde podemos vê-lo como outros heróis Mas ele foi o maior aventureiro e desbravador Ele enfrentou o castigo e a vergonha horríveis da cruz Tirando o nosso pecado Ele fez isso para que pudéssemos ter um herói Que a morte e o pecado não conseguiriam destruir Arruinar ou manchar Ele fez isso para que pudéssemos ser confiantes em seguir os passos dele O caminho que ele desbravou não foi apenas para ele Mas para nós também Palavras que alimentam Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas Ele dirige para onde olha Ele dirige para onde olha Esta afirmação feita por uma esposa insatisfeita sobre seu marido Disse toda a verdade Sem falta Ele virava o volante na direção em que olhava Este princípio expressa a verdade sobre cada um de nós e a nossa vida É por isso que é importante que fixemos nossos olhos em Jesus Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta Olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus Nossa vida seguirá a direção para onde olhamos É por isso que é importante que fixemos nossos olhos em Jesus Vamos assegurar que o nosso olhar esteja em Jesus Te telestai Está consumado Terminei a tarefa Recebo essas palavras na autoridade de Jesus Neste momento eu lhe convido a fechar os olhos Curvar a sua cabeça Independentemente do local onde você se encontra Deus Quero ser capaz de dizer que concluí o trabalho que o Senhor tem para mim Como fez Jesus, Pai Obrigado por trabalhar em mim Na minha família No meu lar Nos meus propósitos Para me dar o poder e o desejo de viver para o seu propósito E concluir meu percurso com alegria Pai Perdoe-me quando corro atrás de coisas falsas E deixe o meu foco mudar de Jesus como o meu herói Eu quero honrá-lo e servê-lo tendo a vida dele viva dentro de mim, Pai Para que outros possam conhecer a confiança que vem por ter Jesus como seu Senhor Palavras não expressam minha gratidão ao meu Senhor pelo seu sacrifício E o preço horrível que ele pagou pelos meus pecados Por cada pecado De cada um que está ouvindo esta mensagem Pai Palavras também não conseguem expressar meu júbilo na sua vitória Que assegura Que um dia viverei com o Senhor eternamente Pai Soberano e Santo Deus Sem a sua graça e o presente de salvação Não poderia lhe aproximar com confiança Obrigado por ter enviado Jesus Obrigado pela vida dele Sua morte Sua ressurreição Sua exaltação e sua intercessão Prometo hoje Que fixarei meus olhos nele Através do Santo Nome, Pai Jesus Queremos te adorar e te exaltar por teu sacrifício Não conseguimos expressar em palavras a gratidão por tua misericórdia Recebe nosso amor e devoção Não somente da minha parte, mas da minha família, dos meus filhos, parentes queridos A cada um que neste momento está comigo Em oração Através do Santo Nome, Jesus Eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre Amém E graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Compartilhe esta mensagem Para que mais vidas sejam alcançadas E ganhas para o reino Deixe o seu like e o seu comentário É importante para o ministério de Cristo Que Deus nos abençoe Amém 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 Amém